Minha voz uso para dizer o que se cala, o meu país é meu lugar de fala. A cantora Elza Soares morreu nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. A artista tinha 91 anos. Um comunicado divulgado em uma rede social da cantora informou que Elza Soares morreu em sua casa na tarde desta quinta-feira por causas naturais. Com uma carreira eclética que começou na década de 60 e inclui mais de 30 álbuns, Elza Soares, uma diva negra de voz rouca e inconfundível, era considerada uma das maiores vozes da música brasileira. Filha de um operário e uma lavadeira, ela nasceu em junho de 1930. Elza Soares foi casada por 17 anos com um jogador de futebol Garrincha. A vida golpeou Elza repetidas vezes, mas também fez dela um símbolo de resistência e coragem. E em seus últimos anos, uma figura de culto. Minha voz uso para dizer o que se cala, o meu país é meu lugar de fala.